E aí, acabei de ser medicado, gente. O braço ainda tá inchado. Porém, já menizou um pouco mais a dor. Foi em Deus mais tarde, já vou acordar bem melhor. Porque eu não tava conseguindo nem pegar no celular pra gravar. Sempre grava com a mão direita. Tô gravando com a mão esquerda. Que Deus abençoe vocês. Tá ali pra fazer o coração hoje de boa noite. Coração troncho. Vejam vocês. O maior que quem tá indo dormir é tomar soro. É injeção na bunda. Pra ficar bem forte amanhã. Tô aqui com a Miri. Vim fazer o raio-x. Que vocês ficaram com medo, meu juiz. O meu marido disse, vai, você me pegou. A doutora Paula também falou pra mim vir. Agora, se eu for tudo, fala assim. Aí eu expliquei pra doutora que ele foi. Tá? Eu tô com medo. Com vontade de chorar. Com vontade de chorar. E que não, que você tá manchendo, só tá achado. Pronto, pode tirar. Deixa eu chamar o doutor. Ele tá aqui no hospital, o Preitinho. O pai, ele vem pro hospital. Ele tem que amar muito, viu? Ele tem que me amar muito. Preto, pensa o lugar que eu menos gosto de estar é o meu hospital. Ninguém gosta, não. Quem gosta? Tá bom, ele dá bem com esse negócio de enfermeira. Tem uma enfermeira, médicas. Que é uma vez sangue, agulha e Deus me livre. Nasci pra tudo. Menos pra medicina. Gosto, não, não gosto nem de estar no ambiente, então hospital. Vocês são assim também. A gente tá só esperando o laudo médico, né amiga? É o laudo? Isso, aguardando. Tá bom, então. Tá. Eu já conto pra vocês o que foi. Mas graças a Deus não quebrou nada, não foi fatura. Mas vai precisar tomar algumas coisas. Ele vai me dizer. Ô Miri, minha filha, parabéns. E eu, você me deixou tão calmo que a gente, quando vem pra hospital, a gente fica pensando um monte de coisa. Não, não, fique não. Tranquilo. E o nome do médico, o outro também que fica lindo. É o doutor Maurício. Doutor Maurício. Maurício Azevedo. Vocês foram incríveis, viu? Obrigada. Deus abençoe. Ué, agora estão conseguindo até beber água. Pronto, tá vendo? Tá, ficou mais tranquilo. Isso aí, a pessoa fica mais nervosa. A gente vem pensando um monte de coisa. Fica. Fica mesmo. Mas graças a Deus. Deus é meu guia, meu pai. Viu? Bota de mim, viu? Mas não quebrou nada, não foi, minha filha? Glória a Deus. Já orei tanto, meu salmo. Foi isso que valeu. Eu falo que a oração não quer dar força do mal. Eu quebrei, minha filha. Salmo 91, 93, 671. Tudo bem, meu amor? Deus abençoe, viu? O todos, a oração não quer dar força do mal, doutora. Ora, viu, minha filha? Aqui é muita energia. Acabei de chegar em casa. Glória a Deus. Gente, vocês são assim. Olha, eu fiquei pensando um monte de pestilha. Fiquei orando. Fiquei promessa. Meu Deus, pelo amor de Deus, não seja nada grave. Fiquei com medo de ficar internado. Fiquei com medo. Olha, passou tanta coisa na cabeça. Pelo amor de glória do Senhor. Toda oração quebra a força do mal. Porque estava doendo muito, de fato. E agora está inchado. Não está doendo mais. Olha como está o meu braço. Não conseguiu me esticar direito. Não quebrou. Pediu para fazer só. Agora, repusar e fazer os efeitos dos antibióticos. Tomei o antibiótico ontem. Daí o médico falou que é muito recente ainda. Para poder fazer o efeito. Que é normalmente 48 horas. E não tem nem 24 horas. Que é um antibiótico forte que eu estou tomando. Ó. Por exemplo, isso aqui eu já consigo fazer. Que eu não estava nem conseguindo. E ó. Estava inchado, tá vendo? Mas graças a Deus não fraturou nada. Inflamou. E daí tem que esperar o antibiótico passar. Para poder tomar tudo certinho. Ó. Eu fechado e jogado queimado. Aí eu vi no. Fiz assim no chão. Aí pá. Ateram uma cerâmica no chão. Lá na casa da barra. Aí eu vi que na hora ficou um pouco inchado. E ficou meio que uma bolinha aqui. Isso tem que ir. Cinco dias hoje. E daí não cuidei. Fiquei bebendo. Ainda fui um dia malhar. E na fecha da lama também. Eu pintei meu corpo todo de lama. Então pode ter infeccionado. Como tem uma bolinha aqui. Pode ter entrado algo aqui. Enfim. Graças a Deus ele falou que não era nada grave. Que agora é só repouso. E esperar os efeitos dos antibióticos. O que nem que o celular eu consigo pegar assim para gravar. Porque como está inchado. É incomoda. Ó. Não sei se dá para ver o tamanho do inchaço. Mas graças a Deus. Na hora da grave. Obrigado meu Deus. Eu sou muito amedroso para o hospital. Já fico pensando um monte de besteira. Eu tenho trauma. Por causa da. Da minha mãezinha. Do meu pai. Da minha avó. Eu dei. Eu dei. Eu dei. Eu dei. Graças a Deus. Só recuperar agora. Mas está doendo muito. Estava doendo. O povo falando. Ai Lucas. Você é manhoso. Viu. Dengoso. Gente. Queria que fosse dengo. Porque imagina. Um negócio inchado. Nem dói. Tipo assim. Um inchaço que incomoda. Eu não consigo que ninguém tome nele. Porque é sensível. Antes fosse. Eu devo ficar doente. Vocês me conhecem. Sou um cara muito ativo. Muito vivo. Intenso para tudo. Tanto que até para o queimado. Olha o que o queimado me trouxe. Tanto que eu dou minha vida jogando. Casa da Barra. Cidade dorme. Queimado. Tomar um banho. Não vou achar não. Vou ir ao corpo do hospital. Eu vou descansar. E daí eu vou atualizando vocês. Comer alguma coisa. Não posso comer camarão. Nada carregado. Até que passe o inchaço. E eu fico melhor. Amor de Jesus. Consigo nem esticar o braço assim. Graças a Deus. Não vibrou nada. Foi inchaço mesmo. Da inflamação. Estou aqui ainda nem dormi. Estava esperando para poder dar a hora do meu remédio tomar. Senti que está desinchando mais. Mas ainda está... Está doente, sabe? Vai tomar dos remédios certos antibióticos. E agora que vai fazer o efeito de 48 horas. Porque comecei a tomar ontem. Estou fazendo tudo certinho o que pediram. Como é isso eu aprendi agora. Olha como está.